Aí conheci o Oswaldo Montenegro, em 2007. Primeiro estar na rua, a Miadá, em 2006. E depois, em 2007, comecei a fazer uma oficina com o Oswaldo Montenegro, que muita gente não sabe, mas é um diretor espetacular, teatral. A galera conhece mais a carreira dele como cantor, como compositor, mas é muito fera. Trabalhei com ele durante quatro anos, Bruno, e foi uma escola, pra mim, assim, absurda. Ali eu me descobri novamente cantora, atriz. Reafirmou esse desejo, esse instinto, essa vontade, né? E aí fala um pouco desses projetos que rolaram a partir daí. Aí com o Oswaldo, a gente montou uma companhia chamada Mulungo, e aí fizemos várias coisas, peças teatrais, musicais, fizemos uma série de episódios pra o Canal Brasil, um programa chamado Na Trilha de Macunaíma. Acabou de sair, inclusive, o DVD e o CD desse trabalho, que é um passeio pelo Brasil. Vamos viver de brisa, Narina, vamos viver de brisa. Vamos viver de brisa, Narina, vamos viver de brisa. Vamos viver de brisa, Narina, vamos viver de brisa. Vamos viver de brisa, Narina, vamos viver de brisa. E fizemos um musical que ganhou vários prêmios também, o Filhos do Brasil, CD, filme, Léo e Bia. Eu fiz o primeiro filme de Oswaldo Montenegro, aí cantando nesse filme. Que é um clássico dele, né? Uma música que serviu de roteiro, de eixo central pro filme, né? Exatamente. Um musical que ficou em cartaz vários anos, dez anos de sucesso. E ele resolveu filmar, botar pra uma linguagem cinematográfica. E aí me convidou, eu e mais quatro meninos da época da companhia, e a gente fez a parte da trilha sonora toda desse filme. Foi bem legal, foi uma experiência muito importante. Além de atuar, você ainda trabalhou na trilha? A gente atuava como músico ali. Na verdade, a gente não tinha texto, era uma encenação como cantora. Eu sempre quis contar a história de Léo e Bia. Primeiro, porque eu tenho, sempre tive, muito interesse pela época em que essa história se passa. O início da década de 70, final dos anos hippies, o auge da ditadura militar no Brasil. Segundo, porque eu conheço na vida real alguns dos personagens dessa história. Eu conheço muito. Terceiro, porque eu vou poder interpretar, eu vou poder fazer o papel de uma das pessoas que eu mais admiro na minha vida. Essa história começa quando ela tinha uns 15, 16 anos, lá em Brasília. Brasília é uma prisão ao ar livre, Clarice Lispector. O povo é burro! Peraí, o povo é vítima. O povo é vítima, cara. Eu não acredito que num momento como esse que a gente tá vivendo, tu fale uma merda dessa. Oi, boa tarde. A gente já de um grupo de teatro. Isso aqui é teatro, cara. Distanciamento, teatro, teatro é teórico. Marina, o que que é, Marcos? Fala. Marina, você já transou com alguém, Marina? Se o homem se controla, a mulher não engravida. Não é casamento, é sexo. A gente vai ganhar grana com teatro. O Brasil é a mistura, entendeu? A gente vai usar isso. Regeu Hitler. Crucificou Jesus. Em nosso peito. Aplaudi o presidente Médici quando ele vai ver jogo no Maracanã. Depois disso eu fiz um outro musical importante, que foi com Aderbal Freire Filho, que foi o Orfeu, aquela peça famosa de Vinícius e Tom Jobim. E pra mim é muito importante estar aqui no Jardim Botânico, porque eu estou em contato com ele, com o espírito de Tom Jobim. Salve, maestro. A Bossa Nova, Tom Jobim, João Gilberto Caetano, foi todo o impulso de eu querer ser cantora hoje.